LORÃO ANGEL Olha que divertido esse salão, Joãozinho! Vamos cortar o cabelo? Entrem, entrem no meu salão Fiquei à vontade Joãozinho, será legal cortar o seu cabelo Pode sentar aqui na cadeira alta E se cortar o seu cabelo no maior estilo Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Olha o 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 tubarão O seu primeiro corte de cabelo, amiguinho? Ah, o primeiro corte de cabelo é algo muito especial e divertido! Com a tesoura e o pente corta o seu cabelo Vamos molhar primeiro para cortar o seu cabelo Não precisa ficar com medo Não precisa ficar com medo, pode até me ajudar Segurando o espelho enquanto corta o seu cabelo Tantos estilos de cabelo Tantos estilos de cabelo Ah, o tubarão Está pronto o Joãozinho, é hora do seu corte Pode escolher a cadeira para cortar o cabelo Trabalhando com amor vai ficar bonito Então, com cuidado, corta o seu cabelo Cabelo engraçado Cabelo engraçado Cabelo engraçado Cabelo engraçado Cabelo engraçado Não tenha medo Tru-t-t-t-ru-t-ru-t-ru Não tenha medo Tru-t-t-t-ru-t-ru Não tenha medo E agora, está pronto para a sua vez, amiguinho? Colocando esta capa, parece o super-homem Com a tesoura e o pente cortarei o seu cabelo Você pode me ajudar sentando sem se mexer Um corte aqui, um corte lá, então terminamos Cabelo legal Cabelo legal Cabelo legal Cabelo legal Que divertido Tão divertido Tão divertido Ah, esse cabelo ficou lindo, Joãozinho! Olá! Se gostou deste vídeo, dê-nos um like ou compartilhe com seus amigos! Se você ainda não tiver feito, clique no botão vermelho aqui embaixo e inscreva-se! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?